A certificação do Caixa 2, crime que pode levar a pena de 3 a 6 anos de prisão e multa para os doadores. O confisco de bens que sejam fruto ou proveito de atividade criminosa, improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Extinção da propriedade e a indisponibilidade antecipada desses bens. A exigência de ficha limpa para todos os servidores do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. A inclusão no Código Penal do crime de enriquecimento ilícito de servidores públicos. O pacote também inclui um decreto que foi assinado pela presidente e que regulamenta a lei anticorrupção e também determina a criação de um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério da Justiça com a participação de colegiados do Poder Judiciário para propor e acelerar processos de combate à corrupção. No discurso, a presidente Dilma Rousseff voltou a dizer que uma reforma política é urgente e disse que o governo sempre combateu a corrupção. O meu compromisso, quero dizer a vocês, com o combate à corrupção e à impunidade é coerente com a minha vida pessoal, com a minha prática política e é coerente com a minha atuação como presidenta da República. E o que está acontecendo neste momento, no nosso país, corresponde ao que eu penso e sempre pensei e além de pensar, sempre agi, em conformidade. Eu sei, tenho convicção, que é preciso investigar e punir os corruptos e os corruptores de forma rápida e efetiva para garantir a proteção também do inocente ou do injustiçado.